Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que estejam ainda orando por nosso presidente. Temos que orar por nosso presidente para que Deus reestabeleça a sua saúde o mais rápido possível, tá bem? Para que ele possa estar aí novamente no meio do povão, andando de moto, andando nas ruas, sentindo o calor e o carinho do povo. Então eu convido você a orar comigo aí durante o dia. Estou sempre orando, vou divulgar a hora que eu for orar aí pelo presidente lá no Twitter. Então sigam-me no Twitter também, arroba Daniel Barros 38, tá certo? Além disso temos o canal no Telegram, tá? O canal no Telegram, eu acabei de mandar o documento em PDF lá no canal do Telegram do vídeo que nós vamos falar hoje aqui. O que vamos fazer, vamos conversar sobre um assunto importantíssimo. Um documento importantíssimo que foi divulgado e que pode trazer alguma luz aí sobre os acontecimentos que estão ocorrendo aí no mundo, tá certo? Queria agradecer imensamente aí a vocês que estão nos ajudando através do Pix, tá? Quem quiser e puder ajudar, estamos construindo o estúdio do Expresso Conservador. Estou postando também lá no canal do Telegram fotos da evolução da reforma, fotos dos recibos, fotos fazendo uma prestação de contas para vocês, tá? Então vocês vão saber, vocês que estão doando vão saber como está sendo usado o dinheiro. Caso eu arrecade mais do que vai ser gasto na reforma, eu vou estar doando esse valor a instituições de caridade aí, vocês vão me ajudar nessa missão, tá certo? O dinheiro não vai ficar para mim, tá ok? Então quem quiser puder ajudar, tá aqui o Pix. Se você falar assim, olha, tem outra maneira de ajudar? Tem. Você pode instalar o TikTok e colocar nosso código aí, que nós estamos num projeto multiplataforma. Então é um outro modo que você vai estar me ajudando, porque eu recebo uma remuneração por cada um que coloca o meu código. Também vai ser utilizado o dinheiro lá, tá ok? Vamos a notícia do dia aqui, eu vou pôr na tela para que vocês entendam. Documento Blackout Warface adverte sobre devastador ataque cibernético pela China e Rússia. Um conselho consultivo oficial do Congresso divulgou um documento descrevendo várias ameaças cibernéticas aos Estados Unidos e suas possíveis respostas a ataques contra a rede elétrica. O grupo consultivo, uma organização sem fins lucrativos, chamado Força Tarefa EMP sobre Segurança Nacional e Interna, é composto por ex-agentes de inteligência e cientistas e estadistas, tá? Você vai ver aqui o nome de alguns deles, como o Dr. John Foster, que projetou a maioria das armas nucleares dos Estados Unidos atualmente em uso. O Dr. Lowell Wood, que anteriormente trabalhou no Lawrence Livermore National Lab, o americano mais inventivo da história, que detém o recorde mundial de invenções, tá? O embaixador Henry Cooper também está lá. O Dr. Peter V. Pry, que é EICIA, também está nesse conselho aí, tá bem? O documento em questão lançado em 4 de julho de 2021 é denominado Blackout Warface, Cyber Attack in Electric Power Grids, a New Strategic Weapon, tá? No memorando, a Força Tarefa EMP conclui que os Estados Unidos enfrentam um perigo iminente de um cyber ataque devastador contra a sua rede de energia elétrica. Agora, pensem comigo, nós tivemos aí, há pouco tempo, um cyber ataque a um oleoduto que causou transtornos gravíssimos nos Estados Unidos. Imaginem vocês o transtorno que não causaria um cyber ataque desse no setor de energia elétrica. Gente, seria algo devastador para o país. Com certeza seria. E eles dizem que estão vulneráveis a esse tipo de ataque, que é iminente, esse tipo de ataque. Num momento em que temos aí um potencial conflito entre Estados Unidos e China, uma coisa que vem crescendo aí no dia a dia, um documento como esse aqui é chocante. Saber que você está vulnerável em uma área tão importante que é o fornecimento de energia, causa espanto. A Rússia está mais bem preparada para se defender contra ataques cibernéticos e usar o cyber ataque como arma estratégica. Afirma o documento, citando posteriormente o recente ataque cibernético ao oleoduto colonial. Você clicando aqui, eu vou mandar esse link lá no canal do Telegram, então você vai poder ver a matéria. Clicando aqui você vai ver como foi esse cyber ataque. Durante uma crise internacional extrema, um cyber ataque massivo da Rússia contra toda a rede elétrica dos Estados Unidos, antes da eclosão de uma guerra convencional ou nuclear, é provável. Para deter e derrotar os Estados Unidos com uma agressão de zona cinzenta, em vez de ou antes do surto de uma guerra de tiro real. Consistente com a doutrina militar da Rússia de guerra cibernética. É uma revolução sem precedentes, decisiva em assuntos militares, tá? Então vocês vejam bem, a Rússia tem investido, investido muito, tem investido pesado nessa tal de guerra cibernética. Com certeza, nesse momento, é o país mais avançado nesse tipo de guerra. Da mesma forma, o documento diz que a China também está preparada para lançar um ataque cibernético massivo contra a América, antes de uma guerra quente, alertando que os agentes comunistas chineses, e isso é uma verdade, se incorporaram em todos os níveis de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos relacionados à rede elétrica. O que? Tem uma grande imigração chinesa para os Estados Unidos. Com isso, muitos que foram para lá, pertencem ao Partido Comunista, fazem espionagem, e estão colocados em postos de alto nível, nas empresas americanas. E isso é corroborado por documentos chineses que foram vazados, revelando nomes de espiões que estavam lá nos Estados Unidos, tá? Fiz até vídeo sobre isso aí no canal. A China tem dinheiro, rede nacional de laboratórios, pessoal treinado e necessidade estratégica para desenvolver armas cibernétricas da mais alta qualidade. Capazes de interromper gravemente a rede elétrica nos Estados Unidos, afirma o documento. A diáspora chinesa nos Estados Unidos colocou potenciais agentes chineses em virtualmente todas as partes da engenharia e PHD, associadas à rede elétrica. Na página 13 do documento, o documento compara armas cibernéticas ao Covid-19, tá? Então ele faz uma comparação dizendo que no vírus são duas coisas necessárias aí, tá? Existem dois componentes cruciais em um vírus, como o Covid-19, dois elementos essenciais. Primeiro, o RNA a ser injetado na célula, permitindo que ele cause a replicação do próprio vírus. Em segundo lugar, uma via ou vetor deve estar disponível para passar o RNA para a célula-alvo. Qualquer malware de arma cibernética também possui dois componentes essenciais, que é a carga útil, tá? E o chamado exploit, tá? Que será usado para injetar o código prejudicial no sistema de informação de destino. Esses exploits aí são os que causam um bug no sistema operacional e eles são controlados por aplicativos ou dispositivos farmware conectados. Ele pode ser explorado para entrar sorrateiramente na carga útil sem ser detectado. Notavelmente, o documento foi lançado poucos dias antes da implantação da muito elogiada simulação de guerra cibernética do Fórum Econômico Mundial, a Cyber Polygon. Quem é que está liderando a Cyber Polygon? A Rússia, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. Dizendo que poderia, uma cyber pandemia poderia derrubar a cadeia de suprimentos. E eu creio que não está longe de acontecer um evento desse tipo, não. Não, eu creio que não estejamos longe disso. Aí aqui você vai encontrar o documento, tá? Eu já mandei esse documento lá no canal do Telegram. Por isso, se você não está no canal do Telegram, peço a você. Entre no canal do Telegram, porque lá tem atualizações. Falamos de coisas que não podem ser ditas em qualquer lugar. E lá nós temos total liberdade para falar, tá bem? Então eu peço a vocês, entrem lá. É muito importante, gente. Muito importante mesmo. O mundo está vivendo um momento onde você tem diversos barris de pólvora. Como eu falei no vídeo que saiu de manhã no canal Daniel Barros. Você tem potenciais conflitos no mundo todo hoje. Isso me faz lembrar da profecia. Eu virei de guerras e rumores de guerras. Mas ainda não será o fim. Você vê convulsões acontecendo em Cuba, África do Sul, Colômbia, Argentina, Venezuela, Brasil. Todos os lugares do mundo estão havendo potenciais conflitos. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Mas está. Guerras e rumores de guerras. Então é algo que faz a gente pensar bastante. O mundo chegou num momento aí que está bem perigoso. Então eu peço a você aí. Se apegue com Deus e continue lutando pela verdade. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.